Paulo Henrique, a voz que emociona Sem olhar, sempre estar muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Da minha paixão Sempre há voar pensamento constante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingir, nada sentir Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte É igual você que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingir, nada sentir Na hora de amar Tem medo de contar Tem medo de contar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingi, nada senti na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobri Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingi, nada senti na hora de amar Tem medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingi, nada senti na hora de amar E seu amor por mim E seu amor por mim E seu amor por mim E seu amor por mim